e nesse vídeo que você vai conhecer um novo aplicativo que dá para você ganhar de 15 a 20 reais todos os dias e só depende aí da sua dedicação e presta muita atenção nesse vídeo aqui por completo porque o saco desse aplicativo aqui é um pouco diferente da maioria dos aplicativos que eu já trouxe para vocês aqui no canal então assista esse vídeo até o final não pula nenhuma parte porque senão você vai ficar com dúvida e não vai saber a forma correta de ganhar dinheiro com aplicativo e também de solicitar o seu site tá se você perder a parte onde eu explico do o saco você vai ficar todo perdido aí dentro do aplicativo tá bom e antes de mostrar para vocês o aplicativo né pessoal quero convidar todo mundo para me seguir no meu Instagram o Diego. Alves. Oficial dia 23 agora vai rolar o nosso super sorteio de pics no valor de r$ 1000 galera cinco pessoas vão ganhar r$ 200 é no dia 23 agora eu quero muito que seja você que tá assistindo esse vídeo aqui agora então me segue no Instagram dá uma olhada aqui nas regras da publicação para você poder participar e quem sabe se aí uma das cinco pessoas felizadas a ganhar r$ 200 dia 23 de dezembro agora beleza então se você realmente é inscrito fiel no canal você já sabe o que tem que fazer agora no começo do vídeo né por favor pessoal já chega metralhando seu dedão no like aí bora me ajudar bater a meta de 1300 likes nesse vídeo tô contando muito com a sua ajuda tá para gente bater essa metinha de like é de graça pessoal só fortalecendo o like aí dessa forma você tá ajudando o canal a continuar crescendo e dessa forma também você tá ajudando outras pessoas que estão precisando ganhar dinheiro a encontrar os vídeos aqui do canal porque o YouTube ele começa a recomendar para outras pessoas o vídeo quando tem bastante like então fortalece no like são aí belezinha e se você é novo se você é nova tá chegando agora no canal sejam muito bem-vindos comenta que agora que você acabou de me conhecer através desse vídeo que eu vou deixar um coraçãozinho bem especial no seu comentário Beleza e já aproveita se inscreve no canal clicando no botão vermelho aqui abaixo e ativa o Sininho do lado com todas as notificações porque aqui todo dia tem dois vídeos para você ganhar dinheiro com seu celular celular 11 horas da manhã e 6 horas da noite beleza e sem falar também que quando a gente bater 200 mil inscritos vai rolar um outro sorteio muito melhor do que esse agora de mil reais tá e para você fazer o download desse aplicativo de hoje presta atenção que é muito simples também ó abaixo aqui do botão seja membro do canal você vai acessar os comentários e aproveita que você abrir o comentário deixa um comentário interessante nesse vídeo aqui tá só deixar um comentáriozinho aí o que vier no seu coração você vai ficar comenta nesse vídeo tá e aqui ó vai ter um comentário fixado por mim também não fixado por Diego Alves você vai ficar aqui em ler mais e aqui tem todos os links importantes que você precisa ter acesso o último link aqui lá embaixo do meu canal VIP do telegram entra lá para você ficar por dentro de todas as novidades dos aplicativos aqui tá o link do meu Instagram para você me seguir participar do sorteio de mil reais logo aqui acima galera tem um vídeo secreto para você aprender ganhar mais de dois mil reais todos os meses trabalhando em casa na internet com seu celular sem precisar jogar sem precisar assistir anúncio tudo com um novo mercado novo método que você vai aprender entender dentro desse vídeo secreto e gratuito mas tem que correr porque são vagas limitadas tá bom não sei até quando esse vídeo vai ficar disponível para você poder assistir e para fazer o download do aplicativo vai ser o primeiro link vai tá só baixo app aqui você vai clicar nesse link azul onde você será direcionado para o meu site chegando lá você vai descer o dedinho até o final da tela até você encontrar o botão que vocês estão inscrito baixo app aqui encontrou o botão clique em cima dele e faz o download do aplicativo que eu vou te mostrar agora fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo de igual esse pessoal a tela inicial do aplicativo é essa você vai ter que fazer um pequeno cadastro tá eu vou te explicar direitinho como é que cadastra aqui dentro desse aplicativo mas antes eu quero te avisar que no final do vídeo tem um salve da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo comenta agora que o seu nome sua cidade o seu estado você tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar tá bom então vamos lá a primeira coisa que você pode estar fazendo aqui mudando a linguagem do aplicativo tá mas não tem a português aqui para gente tem que deixar em inglês mesmo porque é a língua mais fácil de entender aqui dentro do aplicativo mas não se preocupa com isso porque o aplicativo é muito fácil de utilizar vou mostrar para vocês então você vai criar a sua conta aqui ó don't have account você vai clicar aqui e ele vai te mandar para uma outra página para você criar a sua conta que no caso é essa daqui é só você clicar aqui em continue beleza agora ele vai pedir algumas informações sobre você aqui em gender você vai selecionar o seu gênero né se você homem se você é mulher aqui em status se você é casado divorciado ou solteiro aqui a sua data de nascimento e logo aqui abaixo o seu país tá a gente vai tá marcando o Brasil aqui ó logo aqui abaixo tá vendo pronto feito isso clica aqui em continue e aquele vai pedir agora para você colocar o seu nome seu e-mail o seu telefone e vai pedir para você criar uma senha tá bom e depois você vai colocar aqui ó aí rev a refer o code e vai colocar o código que está já fixado aqui no comentário porque é obrigatório colocar esse código aqui na hora do cadastro tá se você não colocar você não consegue prosseguir aqui dentro do cadastro então vamos preencher essas informações aqui e vamos clicar em continue pronto galera agora que que vai acontecer ele vai te mandar aí um código de verificação no seu telefone ou no seu e-mail tá então é só você ficar ligado aí provavelmente vai chegar no seu e-mail então vou entrar aqui no meu rapidinho e vou colocar esse código código OTP aqui beleza ó tá aqui pessoal e-mail tá eles mandaram o código é só colocar aqui lá naquela parte você pode tá copiando e colando aqui e clica em continue pronto agora aqui ó ele vai pedir para você confirmar não só conta foi criada com sucesso clique em beck para você voltar para a tela inicial e fazer o seu login beleza então clicar em ok e pronto agora a gente já pode entrar na conta com e-mail e assim que a gente acabou de criar pronto pessoal já entramos aqui dentro do aplicativo precisa permitir essas coisas aqui para você poder utilizar tal clica aqui em grande permissão ele vai te mandar para essa outra parte aqui para você permitir o uso do aplicativo aí no seu aparelho tá precisa fazer isso para utilizar se você não fizer você não vai conseguir utilizar todas as funções dele aqui para poder ganhar dinheiro todos os dias então você vai procurar o aplicativo aqui e pronto marca que permitir ao uso alguns aparelhos vão aparecer isso daqui mas pode ficar tranquilo não vai danificar em o seu aparelho tá só marcar aqui que você tá ciente e clicar em ok pronto agora você pode voltar lá para o aplicativo maravilha já estamos aqui dentro tá galera todo mundo que coloca um código de convite aí já começa com 100 pontos aqui dentro do aplicativo isso quer dizer que você já tem um dólar aqui dentro só para você se cadastrar você já ganha aí mais de cinco reais tá e aqui pessoal todas as funções para você ganhar dinheiro estão aqui embaixo earn rewards a primeira delas são testes tá aqui ó complete testes e etc você vai abrir ela e aqui vai aparecer algumas pesquisas para você poder fazer no momento não tá aparecendo nada aqui para mim beleza mas você pode estar entrando aqui todos os dias para poder aparecer e você fazer e ganhar pontos tá aqui embaixo tem parece um cérebro aqui ó para você fazer o update do seu perfil você pode acabar de preencher essas informações aqui ó vendo a primeira a gente já tá 100 porcento verificado falta mais duas aqui você pode estar abrindo essa informação e terminar aqui de fazer essa pesquisa que dura dois minutinhos e você vai ganhar um real e 40 ou 25 pontos só para responder essa pesquisa aqui bem rapidinho tá logo a de cima aqui ó vamos ver quantos pontos a gente vai ganhar um e 40 também deixa eu ver se eu cliquei na certa lá é isso todas as duas aqui você vai ganhar 1 e 40 e todas as duas demora dois minutinhos logo abaixo aqui ó Brands percheide você pode estar clicando aqui mais uma pesquisa que dura três minutos você ganha 0.06 centavos vai ganhar um pontinho aqui dentro do aplicativo todo dia tem tarefa para você poder fazer aqui tá link o o play de upload quer dizer aqui você pode estar conectando todas essas suas redes sociais para poder ganhar ponto por exemplo você pode conectar o seu canal do YouTube aqui e você vai ganhar um real e 40 também 25 pontos dura cinco minutinhos tá você tem que entrar na sua conta aqui da permissão e etc tem o LinkedIn você também ganhou e 40 tem aqui o Facebook que você vai ganhar r$ 5 para conectar o seu Facebook Olha só sem pontos equivale a r$ 5 galera mais de um dólar mais de um dólar não na verdade um dólar dá mais de r$ 5 tá E aqui tem as outras redes sociais ou Netflix e Twitch também que você pode ter uma plataforma de stream aqui ó viu o Let's content a penúltima opção de baixo para cima são pesquisas também que você vai estar respondendo ou vídeos que você vai assistir mas um momento aqui não tá aparecendo para mim pode ser que apareça para você tá e aqui ó na última opção você tem um sistema de indique e ganhe que é uma das opções mais rápidas para você conseguir ganhar pontos aqui dentro do aplicativo e solicitar o seu dinheiro aqui você pode estar recomendando o seu código de convite para as pessoas ou você pode também colocar o código aí nos comentários tá ó e aqui você vai ganhar ponto por cada pessoa que você compartilhar o seu código ou o seu link tá não sei afirmar para vocês quantos pontos ganha tá pessoal eu sei que ganha bastante ponto e dá para você chegar no limite mínimo de saque muito mais rápido do que só fazendo as tarefas aqui todos os dias tá para você poder sacar é muito simples só você vai vir aqui em rede nesse presentinho e aí ele vai abrir a opção aqui para você ó tem essa essa plant tree e tem o Paypal tá essa plant aqui ó você clicando são outras pesquisas para você poder fazer tá vendo aqui ó você pode estar fazendo algum eu acho tá pessoal essa daqui eu não posso afirmar 100% para vocês mas parece que você vai ganhar pontos no 139 pontos 277 pontos e aqui é em euro tá parece que você realmente ganha isso daqui ó você clica no rede amor tem essa opção ele vai abrir um negócio assim para você poder vir aqui e tá vendo você tem que fazer alguma coisa aqui como tá em inglês eu não sei falar para vocês exatamente que tem que fazer tá então caso você queira explorar essa opção aqui fica à vontade mas para sacar é só vir aqui na opção do Paypal pronto já abrimos aqui e como é que funciona o saque desse aplicativo aqui galera você pode estar sacando aqui no mínimo 3 dólares Ok então com 300 pontos você já consegue solicitar o seu primeiro saque e esse aplicativo ele paga todo dia 15 do mês então eu aconselho que você acumule bastante pontos aqui todos os dias vai utilizando ele aí todo dia vai fazer nas tarefas tudo bonitinho vai acumulando o ponto e aí próximo ao dia 15 lá para o dia 12 podia 13 no máximo dia 14 você solicita o seu saque dentro do aplicativo eu não consigo solicitar o meu saco porque a gente tem apenas 100 pontos aqui dentro tá mas quando você atingir 300 pontos você pode estar solicitando o seu primeiro saque beleza então esse daqui é o aplicativo se você gostou é só fazer o de fazer um download aí no link que tá no comentário fixado para você tá o primeiro link aplicativo bem bacana pessoal poucas pessoas estão utilizando e esse daqui de verdade eu recomendo que vocês indiquem ele para várias pessoas porque ele está pagando hoje a vi prova de pagamento em breve né eu vou tá trazendo a prova de pagamento para vocês aqui no canal tá vou tentar fazer o saque ao vivo e vou trazer a prova de pagamento para vocês também então se inscreve no canal para você poder acompanhar a prova de pagamento desse aplicativo e de todos os outros que eu trago para vocês aqui todos os dias beleza agora eu quero que você comente aqui abaixo se você realmente gostou do aplicativo ou não tá pode ser que você não tenha gostado apenas porque ele é inglês mas é bem intuitivo é muito fácil de fazer as tarefas aqui vocês vão ver quando vocês começarem a utilizar o aplicativo tá bom então deixa o seu feedback aqui abaixo para eu poder saber e agora vamos lá para o salvo da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo já sabe tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar então primeiro salve de hoje aqui pessoal vai para o Francisco Senna que aqui foi a primeira pessoa comentar no vídeo de ontem um salve para Márcia Medeiros um salve para Valkyria Cícera um salve aqui ó para Thayane Gabriele um salve para Solange Moura um salve para Letícia Avelino um salve para Adeilda de Campina Grande um salve para Stephanie um salve para Cananeia um salve aqui ó Stephanie Fernandes quero meu coração vou dar o coração do seu comentário em Stephanie um salve para Gisele Aparecida que também é nova no canal seja muito bem-vinda um salve aqui também pessoal para o Luiz Kleber rolar Diego manda um salve para mim eu sou mais novo inscrito no seu canal garoto falou tamo junto irmão obrigado aí pela sua inscrição e o último salve aqui pessoal vai para o Raimundo Ferreira aquele comentou só gostei muito do seu vídeo obrigado pelo feedback tamo junto eu fico muito feliz quando vocês dão esse feedback aí que vocês estão gostando do conteúdo gostos aplicativos tão conseguindo receber beleza inclusive a uma das inscritos aqui do canal no vídeo de ontem das 6 horas da noite ela comentou aqui ó que ela conseguiu receber do aplicativo vou ler para vocês aqui olha só funciona assim esse segundo aplicativo me pagou dois reais Amei fiquei no terceiro lugar vale a pena 23 horas processou o pagamento e caiu 1 e 25 da manhã na conta dela então se você não assistiu o vídeo de ontem das 6 horas entra aqui no canal que eu postei um aplicativo que dá para você ganhar dinheiro todo santo dia basta você seguir o passo a passo que eu passei lá no vídeo de ontem das 6 horas tá é só entrar aqui no canal é o penúltimo vídeo que vai estar aí para você com essa capa aqui tá vendo esse dado aí que vai tá aparecendo na tela para você tá então vai lá assistir o vídeo se você gostou do aplicativo de hoje faz download aí no primeiro link do comentário fixado se não gostou não precisa baixar porque você não é obrigado tá vou deixar dois vídeos aqui do canal inclusive o das 6 horas de ontem eu vou deixar aqui também para você poder assistir vai lá confere novos aplicativos para você ganhar dinheiro todos os dias belezinha e agora pessoal vou ficando por aqui e um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo foi